O que tu diria que é essencial pra gente viver bem, assim? Ser feliz a gente já sabe que não dá. Essencial pra viver bem. Viver bem, assim. Depende em que sentidos, né? No sentido material, você precisa de uma quantidade X de dinheiro, né? Porque, cara, eu tava lá 5 anos atrás ganhando 200 reais por mês pra limpar a casa da minha avó, pra fazer minha faculdade. Cara, eu não conseguia fazer um podcast porque 300 reais no microfone era o que eu tinha pra ir pro ônibus, né? Então, não tinha como. Então, eu era extremamente frustrado nessa parte, né? Outras partes eu não era frustrado porque tava estudando, não tinha muita responsabilidade e tal. Mas, assim, você precisa de uma base material, você precisa de uma segurança, sei lá, social. Você precisa de uma pessoa ou de algumas pessoas. Assim, a variável mais importante de todas é o relacionamento, na verdade. Tem um estudo de Harvard que foi feito durante 75 anos. O que que eles fizeram? Vamos pegar essa galera aqui. 1919, acho que começou o estudo. Vamos seguir esses caras até onde dá. E aí, quando terminou o estudo, algumas pessoas tinham 19 anos quando começou e outras, e quando terminou, tinham 91. Então, foi um dos estudos mais longos. E aí, eles viram que as pessoas que estavam melhor na velhice, elas eram pessoas que, durante a vida delas, os marcadores na vida foram... Eles foram pegando vários marcadores. Ah, será que essa pessoa ficou rica? Será que ela estudou não sei aonde? Será que ela se exercitava? O que que essas pessoas que estão bem aqui fizeram durante a vida? E eles foram achando os pontos... E os pontos mais significativos que davam mais variância eram relacionamentos de qualidade. Então, cara, se você tem uma pessoa que você se sente confortável em falar coisas pra ela, e você... é você... Tanto é que uma coisa que eu falo pros pacientes é assim, eu não sei se eu tenho um relacionamento tóxico. Cara, faz o seguinte, fica um mês sendo você. Fala o que você fala pros teus amigos. Sabe? Você mesmo, assim. Cara, eu sou assim, eu falo isso, falo isso. Se a pessoa se afastar de você, opa, é um sinal ruim, né? Então, assim, você vai ter todas as tuas tendências de personalidade, que são coisas rígidas. Dá pra mudar, mas são bem rígidas. E elas estão apontando pra cá. A pessoa que você tá te empurrando. Então, tá gerando estresse fisiológico sempre no teu sistema. Então, você vai adoecer uma hora ou outra. Então, você precisa de condições materiais, você precisa de... Por exemplo, se você tem superdotação, você precisa de uma nutrição intelectual. Você precisa aprender muito. Então, assim, depende muito da... Depende de quem tu é, teu cérebro. Mas coisas genéricas, assim. Um relacionamento de qualidade. Mas não dá pra ser feliz sozinho? Tipo, nessa questão do relacionamento. Tipo, uma pessoa que vive sozinha, dificilmente ela será feliz. Eu não sei se... Eu não sei se você consegue encontrar... Eu não sei se você consegue encontrar sentido quando você tá completamente sozinho. Cara, eu tava fazendo um negócio... No sábado. Eu sentei pra meditar. A minha mãe e a Dani e o Miguel tinham saído. Eu sentei pra meditar. Eu gosto de meditar, às vezes, pra treinar, não pensar em nada. Treinar. Trazer meu pensamento pro agora. E, às vezes, eu gosto de ficar lá só criando cenários mirabolantes. E eu pensei assim, cara... O que que eu faria se eles não voltassem? E eu pensei... Cara, quando eu pensei nisso, me deu um gelo. E aí eu pensei, cara... Eu acho que... Eu acho não. Com certeza as pessoas estão numa hierarquia de valores pra mim lá no topo. Beleza. Você tem sucesso financeiro. Você é o cara milionário... Zilionário. Pensa assim... O mundo vai acabar daqui a 24 horas. O que que você vai fazer? Se eu tivesse 24 horas, eu ia dizer... Cara, eu vou ficar com o Miguel e com a... Com a Dani. Eu vou curtir eles e tal. Eu não vou me preocupar com questões financeiras, quanto tem na conta, não sei o que. Porque essas coisas, elas servem pra... Servem como um valor pra mim conseguir aquilo que é mais valoroso de todos, que é as relações de qualidade. Isso pra mim. Você pode ter outro valor. Mas ele pode mudar de acordo com o autocuestionamento ou com experiências marcantes. Então tem muita gente que chega num sucesso profissional, com cinquenta e poucos anos, eu já atendi pessoas assim. E eles dizem, cara, eu cheguei e aí não sei o que fazer agora. Não sei. Por isso tem muita depressão quando a pessoa para de trabalhar e tal. Não sei o que fazer e não sei pra onde ir. Perde o sentido. Perde o sentido. Por quê? Porque o cérebro é desenhado pra relações sociais. Tem aquele livro do Matthew Lieberman, que é social, né? Ele vai falar lá de um monte de circuitaria do cérebro, um monte de coisa lá que funciona, que o argumento dele é que... Cara, não tem como dissociar social de cérebro. Pelo menos o cérebro humano, né? O cérebro não existe para relações sociais. Ele existe pra movimento. Os seres que não precisam se alimentar se movendo, eles não têm cérebro. Eles ficam lá recebendo a energia do sol. Tanto é que tem um animalzinho, não sei se vou lembrar o nome dele agora, que ele tem cérebro e aí ele se movimenta. Aí ele se gruda na terra e o cérebro dele é digerido por ele mesmo, porque ele não precisa mais do cérebro. E aí por isso que os pesquisadores falam, né? A Suzana Herculano fala também, o cérebro, a função dele, evolutiva, é o movimento. Se você tem cérebro, você é um ser que evoluiu de seres que precisavam se mover pra comer. Então, assim, você não precisa do social, o cérebro não foi desenhado para esse fim do social. Mas pro ser humano se mover, precisa do social. Porque, lembra, você tá na selva com um bebê fazendo... Cara, você precisa de um bando pra sobreviver, senão você não vive. Um filhotinho de cachorro faz... O filhotinho de gato faz... Cara, eu vi esses dias um vídeo de um filhotinho de girafa nasceu e já teve que fugir de um predador. Eles nascem prontos pra... Então, assim, se não for um clã pra te proteger, você... Não tem? Então, assim, eu acho que... O que você precisa pra viver bem? Eu acho que a coisa primordial é sentido. Você precisa ver sentido nas coisas. Faz sentido o que eu tô fazendo, faz sentido o mundo ser assim. E aí, cada pessoa tem que buscar um sentido. Por exemplo, um sentido pra mim é... Eu olho pro mundo e eu vejo... Cara, tem muito sofrimento no mundo. Tem um monte de sofrimento que as pessoas sentem e não sabem o que é, como lidar. E tem um monte de sofrimento que é desnecessário. Eu posso ajudar as pessoas a diferenciar as coisas e eu posso ajudar elas. Tipo, mente de colos que seria o desnecessário. Você quebra a perna. É um sofrimento... Eu falo de sofrimento primário e secundário. Primário é... Você quebrou a perna. É um sofrimento inevitável. Você quebrou, dói. E você vai chorar e vai doer. Beleza. É inevitável. Mas você pode ficar reclamando que tá com a perna quebrada e que enche essa minha perna e encher o saco do teu pai, da tua namorada, sei lá. Ou só aceitar. Ou você pode dizer, cara, esse sofrimento é inevitável. Eu vou aprender a lidar com ele e eu vou isolar aquele que... Vou precisar de sabedoria pra poder isolar o sofrimento que não é necessário e que é evitável e vou poder minimizar ele. Então, meu sentido é, assim, eu quero ficar com as pessoas que eu gosto e passar tempo com elas e aproveitar a vida com elas. E pra trabalhar eu quero fazer isso. Eu quero ajudar as pessoas a lidar com esse tipo de coisa. Então, isso não faz eu chegar com 50 anos e dizer, cara, cheguei. Não tem mais nada. Porque isso nunca vai acabar. Sempre vai ter. Eu diria que é uma boa estratégia ter um propósito infinito. Total, total. Mas é meio paradoxal, talvez, porque é um problema que tu nunca vai resolver. Nunca vai resolver. Mas sempre vai fazer você se mover. Sempre vai fazer você andar. Eu roubo isso do Victor Franco. Ele fala, você tem três formas de ter sentido na vida. Trabalhando numa causa, amando alguém ou transcendendo o sofrimento. Aí isso é que é muito foda, porque o Victor Franco passou por um campo de concentração nazista e ele viu isso na prática, ele sentiu. E ele viu pessoas que... Ele disse assim, cara, quando a gente via uma pessoa acender um cigarro, a gente sabia que ela tinha 48 horas de vida no máximo. Por quê? Porque você está num campo de concentração, um cigarro é um negócio que vale um absurdo. Um cigarro é uma coisa assim... E aí ele fala assim, quando a gente viu o nosso amigo fumar três cigarros, a gente pensava, cara, ele desistiu. Ele não vai mais tentar. Porque ele perdeu o sentido. E aí ele viu o quê? Pessoas que entravam lá e diziam, cara, não tenho mais ninguém, eu perdi meu trabalho, porque meu trabalho, o nazismo, ele destruiu, sei lá o quê. não tenho mais um sentido. E aí esse era o cara que fumava três cigarros e tentava se suicidar apertando na cerca elétrica. Então ele falava... E o interessante é que ele entrou lá, a história do Vitor Frankl é bem interessante, ele entrou lá com um manuscrito sobre o sentido da existência e tal e como que isso modula o ser humano e roubaram dele. E ele disse, cara, a partir de agora o sentido da minha existência é recuperar essas coisas que eu escrevi. De alguma forma. Então ele catava todos os pedacinhos de papel higiênico e tal e tentava botar ideias que ele tinha criado naquele manuscrito pra... E aí ele saiu e conseguiu publicar o livro, né? Em Busca de Sentido é o nome de um dos livros dele. Que foda. E aí... Por que que eu tô falando isso? Por causa do sentido, claro. De transcendência. De transcendência do sofrimento. E aí ele disse, cara, uma situação brutal como o nazismo a gente viu na prática, eu vi na prática, ele fala, como as pessoas perdendo o sentido elas se atiram na cerca e elas morrem. Elas... Elas não... Não tem... Porque se você for ver o dinheiro é o quê? O dinheiro é um... É uma convenção e tal. Se eu te der 50 reais pra você me deixar entrar no teu carro pra dirigir e tal. Aquele papel não tem valor nenhum. O que tem valor é a confiança que aquele papel funciona como moeda de troca e tal. Então eu tenho um monte de papéis que funcionam como moeda de troca. Pra quê? Pra curtir com quem? Sei lá. Qual o sentido? Você vai fazer o quê? Você vai ir pra Paris num jato? O Wesley tava falando, né? O cara fica puto porque não pode ir pra Paris num jato. Mas você vai lá e chega lá. E aí? E aí? Você vai falar com alguém pra flertar e tal. Mas pra quê? Então sempre vai acabar no sentido. Numa pessoa. Tipo, tem até a questão de ego, né? Ah, eu quero ir pra Paris pra tirar uma foto e mostrar pra essa pessoa que eu sou rico. Ainda tem pessoas ali porque tu tá querendo se mostrar pra outras pessoas. Tem pessoas sempre, né? Teu sentido tá no ego daí. Isso. E que tá relacionado com alguém de qualquer forma. Nunca, tipo, se associa de... Mas no fundo quando tu dá um zoom de fora assim nada tem sentido daí. Pois é. Eu tenho um pensamento que eu queria conversar com alguém que quer destrinchar isso pra poder ver o que que acontece. Acho que é um filósofo, né? É. Mas é o seguinte, ó. Uma caneta tem um sentido. Ela tem uma função, né? É escrever. Beleza. A caneta tem uma função. O copo tem uma função. O microfone tem uma função. O átomo tem uma função lá. O elétron também. O próton também. Beleza. As partículas subatômicas têm função. Tá. As ondas eletromagnéticas têm função. Beleza. A sociedade humana tem uma função. O planeta tem uma função. Mas tudo junto? Daí não. Daí não tem. Eu fico pensando, cara, como assim? Mas a sociedade humana tem uma função. Qual seria a função da sociedade humana? Se você tivesse um humano só no primitivo lá, ele não teria chegado até aqui. Então foram diversos clãs, agrupamentos de 150 pessoas, mais ou menos, para você perpetuar e conseguir sobreviver. Aí você tem, por exemplo, tem aquela vez que a polícia parou de trabalhar, não sei o que, e a galera saqueou tudo. Então tem toda uma estrutura hipercomplexa que governa impulsos primitivos que a gente tem. Mas acaba que meio que o sentido do gene, o objetivo, é se perpetuar só. Toda vida é só esse o objetivo dela, primordial, de certa forma. Acho que sim. O gene egoísta, a hipótese do Richard Dawkins. Mas aí quando tu vê do universo de fora, tipo, talvez o universo só queira expandir. Mas é esse que eu penso, sabe? Isso que eu penso. Depende do que você quer dizer com sentido, né? Mas se sentido é algo existir dentro de uma de uma ordem, dentro de uma ordem, não. Vamos usar a palavra função. Dentro de uma função. Algo existindo dentro de uma função, isso é ter sentido? Então tudo tem sentido. O todo, total, tem sentido. Nem sei o que é esse todo total, né? Mas ele também tem um sentido. Mas é que eu digo assim, como é que vai existir? Cara, tipo, o seu... Meu Deus, isso pode dar gatilhos, né? Mas, cara, quando eu morrer, que diferença faz pra Terra, pra sociedade, pro universo? Quanto mais um out tu dá, menos tu vê que tu não faz diferença, cara. Tu é uma quantidade de átomos que tá organizada dessa forma aqui, e tu vai desorganizar pra baixo da Terra, sete palmos, e foda-se. Mas esse aqui, isso que você tá falando, é o niilismo, né? Falta de sentido total da filosofia, o niilismo. E quando você fala isso dessa forma, você pode colocar, a pessoa que ouve, pode colocar o argumento dela mais pra esse lado de, eu vou me agarrar no avião, entendeu? eu não vou aproveitar, porque todo, o sol vai explodir, beleza, o sol vai explodir, e vai dizimar com tudo, mas, o teu pai tá sofrendo por alguma coisa que você pode chegar e dizer, pai, tá tranquilo, nossos problemas não existem mais, a gente tá de boa, entendeu? Então você fica assim, cara, eu fico olhando, é igual a parada do justiceiro que quer resolver o problema do mundo e tal, na faculdade tinha muito assim, eu ia lá na, eu não conseguia participar de grupo nenhum na faculdade, eu era o outsider total, aí eu ia lá no grupo do CDF, eles estavam lá estudando, eu ia na cantina, tinha a galera fumando maconha e falando de todos os problemas socioeconômicos que existem na terra, aí eu voltava amanhã, tava a mesma galera lá, voltava amanhã, nove horas, tava lá, oito horas, tava lá, eu pensava, cara, os caras tão querendo resolver o problema do mundo, mas eles não vão na aula, e eles vão atender alguém depois, entendeu? E como que o cara vai, cara, tinha gente do direito lá, militando lá no negócio do diretório de estudantes, e eu pensava, tá, os caras são gênios que já sabem tudo, ou o professor é muito bosta pra eles, e eles não querem, então assim, cara, não tem sentido nada, não sei o que, beleza, pode até ser, mas você pode ainda piorar, sempre você pode piorar, esse que é o detalhe, então você sempre pode piorar, aí se o cara diz, beleza, nada faz sentido, o sistema financeiro é uma loucura, a sociedade é uma loucura, a vida é uma loucura, a gente vai morrer, as nossas células deterioram, não sei o que, beleza, mas ainda assim, tem gente que pode sofrer menos se você fazer alguma coisa, se você presumir que você tem livre-arbítrio ou controle e fazer alguma coisa, você pode, você pode fazer alguma coisa. Gostou do corte? Então não se esquece de deixar o like e se inscrever aí. Tchau, 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 tchau,